O Exército de Israel realizou uma breve incursão com tanques no norte da faixa de Gaza antes das próximas etapas de combate contra o grupo islâmico Hamas, segundo informou nesta quinta-feira um porta-voz militar, um dia depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmar que suas tropas irão realizar uma intervenção terrestre no enclave palestino. Na operação, o porta-voz detalhou que, abre aspas, soldados localizaram e atacaram numerosos terroristas, infraestrutura terrorista e locais de lançamento de mísseis antitanque, fecha aspas. Ainda segundo o porta-voz, as forças israelenses operaram para preparar o campo de batalha e deixaram a área no final da atividade.